tirou o time do Banco de Reserva. Mas é isso? O único que fez foi o Renato. Mas é isso? É que o termo não é jurisprudência. Aí que tá. O termo não é jurisprudência. Jurisprudência é uma coisa. É, o termo não é jurisprudência. Tá, então qual seria o termo, correto? Tu não quer... A tua leitura é que o STJD não abre uma prerrogativa... É prerrogativa. Não abre uma prerrogativa para que todos os treinadores daqui a pouco, em protesto ao futebol brasileiro, tirem os jogadores do Banco de Reserva. Exatamente. É isso? Exatamente. O STJD, perdão, bem lembrado mesmo, não era jurisprudência, é prerrogativa. O STJD não vai permitir que tenha um efeito suspensivo a ponto de o Renato voltar, por exemplo, com um jogo ou com dois, dois talvez, tá? Mas esses quatro jogos, isso aqui não é para punir o Renato, para punir o Grêmio. Isso aqui é um exemplo para o futebol brasileiro. É uma mensagem. É uma mensagem. É evidente. Porque olha só, eu quero só... Deixa eu só falar um negócio. Se nós estivermos aqui, agora no programa, e nós divergirmos de opiniões do apresentador, por exemplo, e simplesmente levantarmos... Eu já falei isso. E simplesmente levantarmos... Do Paulo Pires. Do Paulo Pires eu não recomendo. Do Paulo Pires eu não recomendo. Exatamente. Se nós levantarmos da cadeira e sairmos do programa, nós teremos sanções na Bandeirantes. Eu não tenho mais o que falar a partir dessa frase. Simples. Então, assim, me parece muito claro que essa questão de pode estar errado. O Renato realmente pode estar certo de ter de tirar o time de campo, porque tinha gente de fora e tudo mais. Pode, ele pode estar certo. Eu entendi. É o mérito. É o mérito. É o mérito. Ele tem mérito. Só que isso não pode acontecer. Assim, assim, ó. Porque senão ele não vai agandar. A tua leitura é que o STJD está passando uma mensagem. Não é leitura. Não, perfeito. Tá, então assim, ó. Ah, o senhor está tentando condicionar o STJD. Qual é a punição do Renato? É isso aí. A punição do Renato são quatro jogos, correto? Beleza. O mérito da questão da punição vai ser analisado pelo STJD. Qual é o mérito? O mérito é o abandono de campo junto com os seus comandados. Mas isso vai ser julgado depois. Eu sei que vai ser julgado depois. É o efeito suspensivo. Agora, o que está em questão, justamente, por não ser jurisprudência, é o efeito suspensivo. Eu tenho uma pergunta rapidamente. Existe uma regra que o treinador e os jogadores reservas não podem sair? Tem essa regra escrita? Não. Aí que está. Porque, assim, ó. Se tem a regra, tem que ser punido e não tem discussão. Está na regra, tem que cumprir a regra. Por mais esdrúxula que ela possa ser. Até ela não ache que seja. Agora, se não tem a regra, velho. Não, mas só um pouquinho. Ele só saiu do campo. Se tu acha que o STJD pegou... Ah, eu não gostei e vou punir. Não, é claro. É isso? Não sei, estou perguntando. Estou perguntando. Não, ele não está punindo o Renato porque ele pegou os jogadores e saiu. Existem artigos. O mérito é esse. Não, não, mas existe... Ele só saiu? Claro, existe artigo. Ele não só saiu. Ele está indo contra a conduta do jogo. Olha aí, é o mínimo que ele pode fazer. Ah, eu dei um pano aí, cara. Não, gente, por favor, pega um pano ali, pega um paninho azul e entrega para o grupo. Não, 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 não. O Renato é tão genial que ele vai conseguir abrir um precedente de lei no STJD. Mas, cara, mas é o que eu vou te dizer, cara. Vai acontecer isso. Olha só, do jeito que eu estou falando, parece que eu estou granalizando. Não. Mas tu está... Não, mas é que é aí que está. Vocês estão rindo. Vocês estão... Aí não adianta vir pregar moralidade no futebol brasileiro. Não adianta vir pregar moralidade de arbitragem e tudo mais. Mas o que o árbitro fez para ele tirar os caras dele e ele sair... Não sei, tu não estava lá, tu não viu o árbitro hoje. Tu sabe o que aconteceu? Não, não, não. Sabe sim, cara. Eu não sei nada. O Grêmio foi prejudicado, visualmente prejudicado. Isso é avaliação... Tem áudio, tem áudio do menino esse... Tem áudio do menino esse fazendo alguma intervenção. Tem um vídeo mostrando o que ele fez. Então ele não fez... Mas por que é tão grave sair do campo e tirar os reservas? Por que isso é tão grave? Porque assim, a gente... Porque tu vai contra a conduta do jogo. Mas assim, olha só. É contra a conduta do jogo. Nós estamos fazendo um programa histórico aqui. Nós estamos fazendo um programa histórico aqui. Nós estamos aqui defendendo a vergonhosa arbitragem. Não, nós estamos. Sabe por quê? Não, nós estamos. Sabe por quê? Então deixa eu falar. Nós estamos. Sabe por quê? Porque a arbitragem é vergonhosa no Brasil. No jogo, ela estava sendo vergonhosa e mais uma vez prejudicando o Grêmio. A arbitragem está soltura. Do Minha, do Renato, dos reservas e de quem assiste a maioria dos jogos. Mas é que o fato de arbitragem ser uma vergonha não me dá o direito de acabar com a conduta do jogo. Ele só saiu. Não, não. Ele só saiu. Isso está errado. Ele está tirando os caras. Ele está bom de cada vez. É que assim, foi lançada uma regra essa semana de que agora os jogadores não podem mais reclamar com a arbitragem. A arbitragem ela erra, ela prejudica. O Grêmio perdeu para o Corinthians duas vezes por causa da arbitragem. O Grêmio foi prejudicado contra o Corinthians duas vezes, foi prejudicado várias vezes. Agora tem uma regra que os jogadores não podem reclamar. A arbitragem pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Só o capitão pode reclamar. E ainda, dependendo da reclamação, vai levar o cartão amarelo que aconteceu com o Inter outro dia. Aí tem que trocar a braçadeira. Eu posso...